Bem-vindos à Betopédia, um canal para quem gosta de apostas esportivas. Hoje temos um Monday Night Futebol Especial entre as equipas dos Kansas City Chiefs e dos Los Angeles Chargers. Ambas as equipas na luta pela divisão e pelos playoffs, separadas por duas vitórias, com vantagem neste momento para os Chiefs. O jogo é especial porque vai ser jogado fora dos Estados Unidos, mais propriamente no México, na cidade do México City, que fica tão somente a mais de 2.200 metros de altitude. Uma mudança de altitude que tem imediatamente influência na análise do jogo. Os Chargers abordaram este problema com treinos já acima de 2 metros de altura. Eles já estão a treinar a cerca de 2.000 metros de altura para que a transição para os seus atletas seja mais fácil. Por outro lado, os Chiefs mantêm-se no seu estilo de aproveitar e se divertirem ao máximo com o futebol americano, por isso é que os adeptos gostam deles. E vão manter os treinos como se nada se passasse e ainda dizem que vão bater alguns recós, como o caso do Patrick Malone, que diz que vai conseguir lançar um passo a 100 jardas, que é o equivalente a cerca de 90 metros. Algo que seria bastante interessante de ver se seria verdade ou não. No entanto, a ciência não apoia nenhuma nem a outra visão. Portanto, a ciência não apoia que os Chargers, por estarem a fazer já estes treinos, vão conseguir ganhar vantagem. A ciência prova que não é suficiente. Por outro lado, a ciência também prova que não é fácil aumentar tanto uma distância de passo, apesar do ar ser rarefeito. E, portanto, acreditam que vai conseguir mais 1, 2, 3 metros no máximo, ao seu máximo normal, no caso dos Chiefs. O treinador dos Chargers, sobre isto, comentou que, felizmente, a ciência não é quem joga futebol americano e que, no mínimo, os seus jogadores vão estar mais bem preparados psicologicamente por causa de terem feito esta adaptação. O que também torna isto interessante, isto acaba por ser um jogo que está cheio de detalhes interessantes, torna interessante porque o que se nota é que os jogadores dos Chargers que foram obrigados a fazer esta transição já para treinos em altitude não estão lá muito satisfeitos e preferem não falar para não dizer as neiras. Ora, isto posto, eu acredito é que o jogo vai facilitar mais quem for bom a passar a bola, logo, vai facilitar mais o jogo dos Chiefs. Por outro lado, os Chargers, que gostam mais de um jogo de corrida, também apresentam uma melhor defesa, com uma maior pressão ao pocket e o que eu acredito verdadeiramente é que o limite de pontos aqui que nos colocam para o total do jogo não vai ser atingido e, portanto, vai ser por aí a minha linha de aposta. Portanto, eu vou escolher aqui ir neste jogo não por nenhum Moneyline nem nenhum Asian Unicap e prefiro ir na linha do Under 54 pontos. Linha de abaixo de 54 pontos, total de jogo. Boa sorte e boas apostas!